Música De volta com o programa Feminina. Continuando a nossa conversa, agora no segundo bloco, vamos falar sobre a alimentação na menopausa. Já falamos sobre a alimentação na TPM, agora, Suelen, explica pra gente quais são os alimentos indicados. Na verdade, assim, a menopausa, o ideal é a gente prevenir os sintomas. A gente consegue minimizar, tratar com a nutrição funcional, só que pra algumas pessoas não é muito efetivo, porque os sintomas já são muito avançados. Então, quando a gente previne, o resultado é muito melhor. Tanto na prevenção quanto no tratamento, uma questão bem importante é o fracionamento das infeições. Comer de 5 a 8 refeições por dia, não ficar um longo período de jejum, porque ocorrem várias mudanças no corpo da mulher, tanto interno quanto externo, na menopausa. E um deles é o acúmulo da gordura abdominal e diminuição de massa magra. E isso é muito ruim, tanto estético quanto pra saúde da mulher. E ir comendo de 3 em 3 horas os alimentos adequados pra cada pessoa, vai fazer com que ela não perca essa massa magra e não acumule essa gordura abdominal, mantendo o metabolismo sempre acelerado, sempre funcionando. Na menopausa, o que deve ser cuidado? Com a menopausa, ocorrem várias mudanças no corpo da mulher, tanto interno quanto externamente. Uma dessas mudanças é o aumento da concentração de gordura, principalmente na região abdominal, e diminuição de massa muscular, de massa magra. Isso acarreta diversos problemas, não só estéticos, mas pra saúde da mulher. Então, uma questão que a gente deve cuidar bastante é o fracionamento das infeições. Comer mais ou menos de 5 a 8 vezes por dia, tendo as 3 principais infeições e os lanches nos intervalos de 3 em 3 horas, de acordo com a necessidade de cada mulher. Quais são os alimentos indicados? A gente tem alguns grupos de alimentos que são mais indicados pra questão da menopausa. Alguns minerais importantes como o zinco. O zinco tá bem relacionado com a formação dos hormônios femininos e com a melhora da função dos hormônios tiroidianos também. Algumas fontes principais de zinco são as carnes, as folhas verdes escuras, os cereais integrais, e principalmente os frutos do mar, os peixes de mar, que são interessantes. O zinco é um nutriente que também, normalmente, ele tá deficiente nas pessoas, porque hoje em dia as pessoas são bem estressadas. E quando a gente tem uma carga de estresse muito grande, a gente acaba desenvolvendo um sistema antioxidante pra combater esse estresse, que depende de zinco. Então, acaba jogando todo o zinco pra esse sistema e falta no organismo. Aí começa a apresentar sintomas como queda de cabelo, unhas fracas, manchas brancas na unha, déficit de crescimento. Então, o zinco é um mineral que hoje em dia a gente tem que ter um cuidado ainda maior na menopausa. O cálcio também é bem importante, mas aí já entra uma outra questão, porque normalmente as pessoas têm o leite derivados como a principal fonte de cálcio da alimentação. E, na verdade, não é bem assim. O leite derivados são alimentos bem alergênicos e pouco tolerados. Muito poucas pessoas conseguem digerir bem esses alimentos. A maioria das pessoas não digerem direito e não conseguem absorver o cálcio desses alimentos. Então, a gente tem outros alimentos que o cálcio é muito mais aproveitado, melhor absorvido, e não são alergênicos, como, por exemplo, as folhas verdes escuras, brócolis, couve, o gergelim, os fermentados de soja, que é o tofu, o miso e alguns outros alimentos ricos em cálcio, frutas e verduras em geral. Existe alguma maneira de evitar a prisão de ventre? É, a prisão de ventre as mulheres já têm tendência a ter normalmente. Na menopausa, esse problema agrava ainda mais. Então, a gente tem que ter sempre o cuidado em ingerir a quantidade adequada de fibras, principalmente a linhaça, que a linhaça, além de funcionar como a fibra, vai ter as lignanas que vão auxiliar na regulação hormonal. A água também é muito importante para o bom funcionamento do intestino, para a lubrificação das articulações e para carregar vitaminas e minerais. Para tudo, a gente precisa de água no organismo. A questão do intestino, que tu comentou, é bem importante, porque a gente sabe que, hoje em dia, que 80% da serotonina, aquele hormônio do bem-estar, do prazer, que a gente já comentou, é produzido no intestino. Então, se o intestino não está 100% legal, não está funcionando bem, se a pessoa tem uma desbiose intestinal, ou seja, tem mais bactérias ruins no intestino do que boas, acaba que ela não produz esse hormônio da felicidade. Então, não adianta nem você dar alimentos que vão ter esse hormônio, que vão melhorar a produção desse hormônio, porque o intestino não está bem, não vai absorver e não vai aumentar. Por isso que entra aquela questão da nutrição funcional, de tratar todos os órgãos e não só o que a pessoa está ingerindo. Outros sintomas também são os fogachos. O que seria e como é que a alimentação pode auxiliar? Isso, os famosos fogachos calorões, que são um dos principais sintomas e que mais incomodam as mulheres na menopausa. Isso acontece justamente pela queda do estradiol, desse hormônio, dos hormônios femininos, que acabam derrubando também a serotonina. E a serotonina, ela auxilia na regulação da temperatura corporal, além de que essa queda do hormônio também diminui o óxido nítrico, que é o que faz a gente liberar o calor pela pele. Então, a gente não consegue liberar esse calor. Então, com a alimentação, a gente pode utilizar aqueles alimentos que já foram comentados na TPM para o aumento da serotonina, que é o triptofano, a vitamina B6, o magnésio, o ácido fólico, e algumas fontes de alimentos ricos em arginina, que é o aminoácido, que vai aumentar o óxido nítrico e assim vai vasodilatar e deixar o calor sair. Que são, por exemplo, castanhas, nozes, amêndoas, são grandes fontes de arginina. O cacau também é interessante nesse caso. Quando a gente fala de colesterol na menopausa, pode explicar para a gente se ele aumenta ou diminui durante esse período? É, esse é um outro problema que as mulheres enfrentam, porque normalmente a gente utiliza o colesterol para a produção dos hormônios femininos. E com a queda desses hormônios na menopausa, o colesterol não é utilizado. Então, ele fica no sangue e acaba aumentando o risco de doenças cardiovasculares. O que a gente pode fazer para diminuir esse colesterol é o consumo adequado de fibras, aumentar os alimentos anti-inflamatórios e as fontes de ômega 3, que são as gorduras boas, que diminuem essa gordura, principalmente abdominal, que a gente encontra principalmente nos peixes, no salmão, na tainha, no arenque, na sardinha, na linhaça. Encontramos o ômega 3 também, uma boa fonte é o óleo de linhaça. E algumas outras sementes, como também a quinoa tem um pouco de ômega 3. E a suplementação nutricional, ela ajuda? Da mesma maneira como na TPM, na menopausa, se a gente pegar o paciente para prevenção, a gente muitas vezes não precisa da suplementação, porque a gente reequilibra todo o sistema orgânico e não tem falta de vitamina e mineral, então não vai precisar. Só com a alimentação a gente supre o que precisa. Mas em alguns casos mais graves, dependendo do paciente, dependendo da necessidade, se for mais aumentada, a gente suplementa de início, principalmente para melhorar esses sintomas mais chatos, que são os fogachos, para diminuição do colesterol, para melhora do sono. Essa é uma outra questão que prevalece bastante na menopausa, a insônia, porque com a queda da serotonina, diminui também o hormônio do sono, que é a melatonina. Então muitas mulheres sofrem com a insônia. Aí entra a fitoterapia. E com a fitoterapia a gente tem algumas plantas que auxiliam de maneira bem eficaz na melhora tanto da insônia quanto na qualidade do sono. Temos algumas plantas como o mulungo, o lúpulo, a passiflora, a camomila, a melissa, a valeriana, que podem ser usadas, como eu te falei, tanto em chás como tintura ou extrato seco, dependendo da necessidade do paciente. E nesse período existe a facilidade de engordar? Sim, principalmente nessa região abdominal. A gente tem, normalmente o formato da mulher é o formato pera. E quando se aproxima a menopausa, pela desregulação hormonal, mesmo por essa queda de hormônios femininos, acontece que a mulher começa a ficar do formato maçã. Então começa a acumular água do nessa região abdominal e aumenta esse risco de doenças cardiovasculares e doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. E existe alguma idade específica em que avarre a menopausa? Não, isso é bem variado. Eu já tive pacientes com menopausa precoce com menos de 30 anos e mulheres acima de 50 anos sem nenhum sintoma, com os hormônios bem regulados, principalmente aquelas que já vêm com a intenção de prevenção, com uma idade de 30 e poucos, 40 anos, eu acompanho e entro na menopausa e passa sem sintoma nenhum. E para evitar essa gordura abdominal, existe alguma maneira específica? É, mantendo um hábito saudável em geral, e já vai ajudar, específico para cada pessoa, ressaltando novamente, com gorduras boas, retirar as gorduras ruins da alimentação, como as frituras, as carnes gordas, os alimentos industrializados, e colocar as gorduras boas, o azeite de oliva, o óleo de linhaça, a linhaça em si já auxilia bastante. Outra questão é o exercício físico, que sempre deve ter em conjunto com a alimentação saudável, é bem importante, principalmente na menopausa, que as mulheres tendem a se sentir mais indispostas. Praticar o exercício físico para melhorar a disposição, para se sentir melhor em geral. A hidratação é muito importante, a água. E a prevenção, realizar exames de rotina para sempre estar prevenindo e fazendo essa regulação hormonal o quanto antes, para evitar que esses sintomas se agravem. E durante a menopausa, existem os horários específicos para fazer as refeições, ou quantas refeições tem que fazer por dia? Isso é bem individualizado. Não só na menopausa, como na TPM, ou qualquer fase da vida da mulher ou do homem, isso varia de pessoa para pessoa. Tanto os horários, quanto a quantidade de refeições. Mas uma coisa certa, geral, para todo mundo, é que você deve comer de três em três horas. Isso muda para algumas pessoas de duas em duas, mas não ficar mais de três horas sem comer para não ter uma queda no metabolismo, senão o corpo começa a utilizar o músculo como energia e isso é ruim, porque você vai diminuir massa magra e aumentar a gordura. E não é isso que a gente quer, é bem o contrário. E durante a menopausa, a fitoterapia funcional também pode ajudar? Isso, ela pode ajudar, como eu comentei, na questão da insônia, com essas plantas que auxiliam, ela ajuda especificamente nos sintomas. Na insônia, com essas plantas que auxiliam na melhora do sono, na melhora da qualidade do sono. Pode auxiliar com essas plantas diuréticas, que vão ter a função de diminuir a retenção de líquido, que também pode acontecer na menopausa. Muitas mulheres têm dificuldade na digestão também, às vezes isso agrava na menopausa. Então, a gente tem plantas que ajudam na digestão, como a espinheira santa, alecrim, funcho, que são carminativas, que diminuem gases, que diminuem indigestão, que conseguem ter uma digestão mais tranquila. E como a fitoterapia funcional pode auxiliar nos sintomas da menopausa? É, a gente trata diretamente os sintomas que são mais prevalentes de acordo com cada mulher. Mas, por exemplo, nos fogachos, a gente tem algumas plantas como a amora branca, a sálvia, que auxiliam bastante na diminuição dos fogachos. Para a insônia, para a melhora da qualidade do sono, tem essas plantas que eu comentei contigo, a passiflora, o mulunga, a valeriana, o lúpulo, que podem ser usadas em conjunto ou isoladamente. Em geral, eu acho que para os sintomas da menopausa, essas são as mais importantes. Para a retenção de líquido, aquelas que eu já comentei contigo também, que são importantes porque pode acontecer a retenção de líquido na menopausa. Em geral, eu acho que são essas. Sueli, nós temos que estar terminando. Eu gostaria de deixar um tempinho para você, deixar um recado para quem está assistindo. Na verdade, sim. As mulheres que se encaixaram no perfil que a gente comentou hoje, com esses sintomas de menopausa, de TPM, ou com outros sintomas que muitas vezes não relacionam até com falta de vitaminas, minerais, ou com desequilíbrio de algum órgão, do sistema orgânico mesmo, como é de cabelo, mal-estar, indisposição. Todos esses sintomas, nada é normal. Então, que a pessoa não fique acomodada achando que isso é normal, porque isso vai acabar carretando em problemas mais sérios e piora muito a qualidade de vida. A nutrição funcional age diretamente na melhora de todos esses sintomas. Não só visando a questão do emagrecimento, e sim melhora de todo o sistema orgânico e como uma consequência, o emagrecimento, o ganho de massa magra, ou o objetivo que o paciente tiver. Você pode acompanhar também os nossos programas pela internet, através do site www.tvcidade.net. E o Feminina volta semana que vem com a nova apresentadora, Elisa Suelo, devido à minha licença maternidade. Obrigada pela audiência e até mais! E aí Música Música